Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é, quais são os sentimentos que um narcisista esconde? Bom, se a gente pensar que o narcisista está sempre atrás de suprimento e esse suprimento necessariamente é para oferecer, para manter ele lá em cima, ela lá em cima, e para oferecer coisas, pensamentos, devoção, e isso nunca atinge a meta, isso é sempre insuficiente e as pessoas são descartáveis e as pessoas são fontes que são insuficientes, são recursos que são esgotáveis, claro que isso gera frustração. A gente nunca vai conseguir pensar numa relação onde a vítima vai ser suficiente, onde ela vai conseguir manter esse narcisista numa posição que ele se sinta preenchido, confortável. Então, inevitavelmente, a frustração vai estar presente. Sempre. Seja por uma pessoa, seja por outra, seja por coisas, eles não conseguem se sentir saciados, eles estão sempre em busca. Então, esconder essa frustração é claro que é fundamental, até porque o que faz com que a vítima permaneça no jogo e se sinta instigada de alguma forma, principalmente no começo, é a sensação que ela tem, que é reforçada pelo abusador e pela abusadora, que ela é especial, que ela é importante. E isso não seria coerente se a gente estivesse falando de uma pessoa que se mostrasse frustrada. Então, o abusador, ele sempre vai estar escondendo esse tipo de sentimento, porque ele tem que mostrar alguma satisfação, como se a vítima conseguisse, ela, só ela, olha como você é incrível, olha o que você me faz, ninguém nunca fez isso, você, finalmente você. E, na verdade, não. Na verdade, não. A frustração sempre esteve lá. E, claro, que lidar com essa frustração, ter que lidar com isso, suportar essa frustração, gera muita raiva, muita angústia e coloca esse abusador, essa abusadora sempre com sentimentos negativos e que muitas vezes são disfarçados. Então, o que eles escondem são esses sentimentos. O abusador, a abusadora, o narcisista, eles nunca vão estar satisfeitos, né? Entender como é que funciona essa dinâmica é super importante. Então, para você não perder nenhum tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para os próximos vídeos. Claro que a inveja que eles têm das pessoas é outra coisa que eles vão fazer de tudo para que isso não transpareça. Acho que só quem convive muito que vai conseguir perceber ali na fala. Isso eles vão fazer de tudo também para que isso não fique explícito. Então, esse sentimento de inveja eles vão tentar esconder. E a forma com que eles enxergam a vítima, que é sempre essa sensação de superioridade, né? Nesse ângulo aí de superioridade, faz com que eles tenham essa visão onde a vítima é pequena. É pequena. Então, talvez uma outra coisa que eles queiram esconder seja essa forma de olhar. Esse sentimento que eles têm com relação à vítima também. Porque apesar dela ser uma fonte necessária e esgotável, eles não conseguem ter uma admiração por ela. Eles não conseguem ter uma gratidão por ela. Eles não conseguem desenvolver um sentimento positivo por ela. Então, de alguma forma, existe um, sei lá, um deboche aí por trás. A vítima está ali patinando, se esforçando. E ele sabe, ela sabe que aquilo tem um prazo de validade e que não é suficiente. Então, eu acredito que eles tentem esconder isso, essa frustração, por nunca conseguirem se sentir satisfeitos. Esse deboche, essa sensação que eles têm de superioridade. A sensação de superioridade, obviamente, que eles vão... Esse sentimento, obviamente, que eles vão tentar esconder o máximo possível. Essa sensação que eles têm com relação às pessoas e o jeito que eles veem as pessoas. Então, esse nível de superioridade que faz com que eles vejam de uma maneira debochada. Essa raiva que eles sentem por não terem as suas necessidades atendidas e por conta da frustração. E acredito que isso tudo também deva levar a um sentimento de ausência, de vazio, de tristeza. Que eles disfarçam muito bem. Que dão a sensação para qualquer pessoa ali que eles são as pessoas mais felizes do mundo. Mas que, na verdade, não. Existe um vazio, existe uma tristeza, existe um buraco que é muito bem disfarçado. Que engana as pessoas, que fazem com que as pessoas olhem e acreditam que a vida ali é perfeita. Mas, na verdade, existe um grande buraco ali que eles estão tentando disfarçar. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.